Eu pego esse comentário aqui, por exemplo, do Alexandre Garcia. Ele fez um comentário técnico. Ele disse o seguinte, Brasil tem de cuidar para não trazer terroristas escondidos na repatriação. Observe que esse senhor aqui, que eu não sei quem é, ele diz o seguinte, eu vi isso no Twitter, eu trouxe do Twitter, diz assim, vejam o que disse esse infeliz. Os terroristas que, por azar, possam vir nos voos de resgate são pastores evangélicos fundamentalistas e alguns patriotários. Veja que, abstraindo da questão ali do patriotários, que ele faz uma referência ao 8 de janeiro, mas essa colocação dos pastores evangélicos fundamentalistas como se fossem terroristas, naquele mesmo discurso da Soraya Tronique e no mesmo discurso do Ministério Público Federal que diz que houve um uso do poder religioso para dominar... O Nerson, isso aí é velho como o Lutero. Toda a Inquisição viveu dessa conversinha aí. Então, é isso. É por isso que a primeira condição para esse pessoal tomar o poder é destruir a educação, para você não saber que essa conversa de enganar trouxa existe há 2 mil anos, ou muito mais que isso. Existe desde que a humanidade existe. É a mesma, igual. Você queima o cara na fogueira, você processa o cara pelo que ele pensou, não pelo que ele fez, porque aí você pode torturar ele porque ele não consegue provar se pensou, se não pensou. Isso que é Inquisição. Então, nós regredimos agora com o lulismo saindo do armário, nós regredimos para o século XV. Nós estamos antes da prensa do Gutenberg agora. Nós estamos naquilo. Nós estamos no Lutero ali. E olha, é tudo mentira, pregar na porta e tal. E você vê o que é o controle da linguagem. Isso é uma técnica, o controle da linguagem. Então, terrorista, você vai pegar esse rótulo, então, nos cristãos. É, no caso, exato. Fundamentalista. Exatamente. Quer dizer, aquela indústria de rotulagem. Então, quem é seu adversário, você não vai discutir as ideias. Você vai rotular de fascista, porque aí você acaba a discussão. Você rotula de racista. Boa na fogueira. Aí acabou. É. Mas, então, a importância do discurso e o controle do discurso que esse pessoal exerce. E é assim que a gente vai abandonando o próprio pensamento e adquirindo um pensamento alheio, fazendo uma espécie de transplante cerebral das nossas verdadeiras ideias, sentimentos, por uma coisa importada, no sentido importado de um projeto totalitário. Ernesto, a gente está já caminhando para o final do nosso programa. Eu quero dar uma boa notícia para o Fernão, que eu tinha falado para ele, agora vou provar para ele. Olha aqui, Fernão. Polarização política chega à eleição do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas. e o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura. O Conselho Nacional de Engenharia e Arquitetura. Veja que o próprio Nicolas Ferreira está usando o capital político dele para apoiar os candidatos ali em Minas Gerais e parece que isso está acontecendo em vários estados. Então, o Conselho Regional de Medicina aconteceu também nos conselhos regionais. Então, você vê que o pessoal começa a se articular realmente. Eles já admitiram até que a urna é vulnerável para poder anular a eleição. Pois é. O Barrosinho ficou quieto, quietinho. Pois é.